Novidade no Festival das Famílias! Temos novas formas de inscrição para que você viva um festival adaptado à sua família! A inscrição no festival acontecerá agora por tendas. Temos as seguintes opções. Temos a tenda adulto barra casais por apenas R$ 100,00, que te dará um acesso exclusivo ao conteúdo para casais ou adultos a partir de 25 anos. Também temos a opção das tendas avós, jovens, teens e kids. Cada uma delas por R$ 50,00, que também te dará um acesso exclusivo. Você pode me perguntar, ora, o que é um acesso exclusivo? Se você se inscrever em uma tenda, você tem acesso somente ao conteúdo daquela tenda. Se você quer ter acesso a conteúdos de outras tendas, você deve ir na sua inscrição e adicionar no seu carrinho mais uma tenda. Você pode adquirir acessos exclusivos de até 5 tendas. Também temos o Combo Família por apenas R$ 200,00. No Combo Família, você tem acesso a todas as tendas do festival. O único login que poderá ser logado em até 5 dispositivos de forma simultânea, permitindo que vários membros da sua família possam acessar conteúdos diferentes. Um detalhe muito importante para a pessoa que for adquirir mais de uma tenda ou Combo Família. Quando você estiver fazendo a inscrição, você vai inserir um e-mail. É através deste e-mail que você e sua família acessarão os conteúdos das respectivas tendas do Espaço Festival. Mas preste atenção, você vai inserir os seus dados e haverá também campos obrigatórios onde você deve inserir os nomes dos membros da sua família que participarão das outras tendas. Essa informação é muito importante e é preciso você incluir tudo para que você possa concluir a sua inscrição. No final, o Belogos te mandará um recibo para o e-mail que você informou com o resumo da sua inscrição, o seu nome, o nome dos membros da sua família e os valores das tendas que você adquiriu ou do Combo Família. E para você que já realizou a sua inscrição no pacote único, como fazer? Nós, da Comunidade Semente do Verbo, entraremos em contato com você para adequar a sua inscrição a esse novo formato de inscrições e acesso a conteúdos. Festival das Famílias 2022. Traga toda a sua família e vem viver esse momento com a gente. Tchau.